É meus amigos, como eu estava com saudade de trazer novos vazamentos pra vocês aqui do nosso queridíssimo e digníssimo Blocks Fruits, pra vocês falar aqui ó, que um homem não trabalha, são exatamente aqui ó, opa, opa, 4h35 da manhã, tá ligado? Aqui ó, papai não dorme, mentira, daqui a pouco eu tô indo dormir, mas enfim, as coisas acontecem, eu acredito que ela tem um motivo especial pra poder acontecer. Mas, olha só, hoje eu entrei no Twitter e eu me deparei com uma coisa interessante né, uma possível nova fruta que vai sair aí no Blocks Fruits. Então eu falei, mano, eu tenho que trazer essa teoria pra vocês e explicar né, o que seria, o que não seria, enfim, mano, a gente vai ir a fundo e entender melhor como que funciona essa parada. Primeiro eu tenho que mostrar pra vocês né, que teve esse vazamentinho, aonde foi mostrado esta imagem né, que muita gente tá falando que, alternativa número 1, ou é um rework da Revive né, que é uma das frutas mais memes aí na minha opinião, que ela basicamente não faz muita coisa né, a gente sabe que a Revive, ela é uma frutinha assim, é minha boca, tá ligado né, daquele jeito, ou vai ser um despertar. Eu acho muito provável mais ser um rework do que ser um despertar né, porque eu não sei se uma fruta dessa tipo teria despertar. Inclusive como a gente já sabe da teoria que eles estão remodelando o jogo, deixando o jogo mais bonito, manter a Revive do jeito que era não seria nada inteligente, tá certo? Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais né, veio aí repercutir esta data de hoje, foi o Chafe, que ele postou essa imagem, aonde ele postou com a seguinte legenda. Fiz isso para que o Homem Peixe, balte de 20 milhões, possa tocar a grama no jogo agora. Então aqui a gente vê essa imagem né, aonde a gente vê que esse daqui é o Chafe né, e aqui a gente vê que tem vários negócios, tipo tem dois cipós aqui, e tem algumas flores né, e pelo sinal, mano tá bem bonito, tipo isso daqui é uma coisa que a gente sabe que tipo assim, não é do Blocks Flits cara, tipo tá bem bonito. Parece que o Blocks Flits vai pegar uma pegada mais cartoon né, parece que vai pegar mais cartoon, e tá muito bonito. E logo em seguida né, ele já aproveitando o gancho, ele já mesmo comentou aqui, e ele comentou o seguinte, também não é um retrabalho de mapa, é uma habilidade como sempre. Ou seja, ele falou que ele não tá fazendo tipo nada, que não é tipo algo que ele tá mudando no mapa, e sim que ele tá fazendo uma habilidade. E aí nisso algumas pessoas vieram, comentaram, falaram algumas coisas, enfim. Mas na minha opinião, o que mais se encaixou é esta fruta, a Mori Mori no Mi. Ela é uma Akuma no Mi, do tipo Logia, permitindo que o usuário produza plantas. Ela foi comida pelo Almirante Arakami, mais conhecido por seu nome, é... Hiokujiu. Aí aqui fala um pouco da fruta, eu acho ó... É... Kine, Kine, não sei o que... É... Gera madeira... Ahn... Uma floresta, prova de fogo, enfim... Isso daqui é uma coisa que a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas a gente pode ver que aqui ó... O Aramaki né, não sei se é assim que fala... É... Ele tá saindo com uns negócios de cipó, tipo bem parecido com aquilo lá. Mas tipo assim, o que acabou me dando uma pegada é porque tipo assim, ele foi muito específico no seguinte... É... Que foi essa legenda né, aonde ele falou o... Sobre o Homem Peixe né. Fiz isso para que o Homem Peixe, balte de 20 milhões, possa tocar a grama no jogo agora. Então assim, eu não sei se ele tá se referindo algo da filosofia do jogo, ou se ele tá falando alguém que tenha mais de 20 milhões de balte no One Piece. Olha, eu não acredito que seja nada relacionado ao anime, porque se a gente dá uma breve olhada aqui tipo... Eu sei que talvez isso aqui pode estar desatualizado e tals, mas aqui a gente consegue ver né, as recompensas aí dos nossos queridos Mugiwara. E a gente sabe que tipo 20 milhões é pouquíssima coisa né. Teve muita gente que comentou, inclusive ó... Vocês podem ver aí que teve... É... Não teve muito... Não, teve bastante comentário sim. Então eu ia falar... Nossa, mas por que que tá só 10 comentários ali aparecendo né. E assim, muita gente ficou se perguntando e tals, e muita gente tá teorizando a Morimori, porque a gente sabe que é um dos próximos almirantes né. Ele ainda não foi revelado, que ele basicamente aí vai dar um trabalho do caramba, tipo um trabalho do caramba pro Luffy aí. Na jornada dele, a gente sabe que a Morimori é uma fruta que pode ser bem interessante. Eu não tenho certeza se realmente é isso né. É... Tem muita gente falando que é. Eu particularmente torço pra que seja, mas acredito que não seja né. Teve até algumas pessoas falando que é a fruta da aceleração, acelerante é um fruit. Mas o que me deixa um pouco atrás da orelha, tipo uma pulga atrás da orelha né. É... Essa legenda que ele acabou colocando. Eu não sei se ele colocou essa legenda pra poder tipo meio que dar uma bugada na nossa cabeça. E meio que dar uma desconcertada na gente né. Porque ele acaba fazendo isso e a gente acaba talvez distribuindo o foco pra outro lugar né. Pensando em outra coisa né. Então assim, não dá pra saber exatamente se isso foi pra dar tipo dar uma pegadinha na gente, uma trollada. Ou se tem alguma coisa realmente a ver né. Mas assim, a gente não tem vídeo. A gente só tem essa imagem só né. Eu inclusive, depois que saiu essa imagem eu falei, nossa mano. Com certeza vai ter alguma coisa lá no sneak peek lá do Blocks Fruits. Porque tipo assim, eu fiz um vídeo falando sobre isso né. E eu assinei um local aonde mostraria sneak peek exclusivas pra quem é assinante. E cara, não tinha nem essa imagem, muito menos qualquer outra coisa tipo adicional. Por exemplo, eles poderiam até postar essa imagem aqui e deixar um videozinho lá pra gente, sei lá. Tipo, obviamente que eu não iria poder mostrar pra vocês. Mas eu ia poder tipo reagir, comentar, enfim. Falar sobre né. Mas agora assim, eles tipo, se tá postando assim, é porque tão fazendo mais fruta né. Tipo, isso aqui é fruta nova. Aí eu já fico naquela né. Será que ele tá responsável por fazer fruta nova? Será que eles tão pulando de refazer as outras? Enfim né. Porque a gente vê que tem essa imagem que muita gente tava falando que poderia ser a nova revive. Mas cara, eu acho que não tá bonito pros pradrões que o jogo tá buscando. Eu acho que tá bem estranho mano. Tá tipo, muito, muito, muito estranho. Talvez isso aqui possa até ser um bug, não sei né. Daí o pessoal tipo, tá achando que é uma coisa. Porque hoje em dia o que o pessoal mais quer né. É que o jogo atualize né. A gente quer que o jogo, obviamente, atualize o mais rápido possível. Então tipo assim, a gente quer pra ontem né mano. Se a gente pudesse escolher, a gente escolheria a atualização do jogo pra ontem. Porque obviamente que a gente quer jogar o jogo novo. A gente quer jogar o jogo atualizado. A gente quer estar com as frutas novas. Mas enfim mano. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Mostrar esta fruta né. Que é a Morimori aí. Agora, se eu poderia confirmar, não posso confirmar né. Porque nem eles mesmos falam muita coisa. Mas olha, de verdade tá bem bonita. Porque tipo, agora eu tô olhando com mais detalhes. E eu tô realmente vendo tipo, a beleza né. Dos detalhes. Tipo, a quantidade de frutas. Enfim, eu tenho dó de quem joga no celular. Quem não consegue jogar. Porque olha, eu sinto que o Blocks Fruits vai ficar muito pesado. Mas assim, gostei. Gostei bastante do resultado. Vamos ver o que realmente vai ser isso né. As vezes a gente acha que é tudo isso. E no final das contas, não é nem metade. Bom, a gente tem que deixar as coisas realmente acontecer. E torcer né. Pra que o Blocks Fruits atualize mais rápido do que a gente mesmo. Imagina.